...e compomos o novo capítulo da Cooperação Sul-Sul. E agora, gostaria de chamar o presidente Bolsonaro. Senhores presidentes e primeiro-ministro, Xi Jinping, Sirio Raposa, Vladimir Putin, Narendra Modi, senhoras e senhores, é uma honra participar pela quarta vez da Cúpula do BRICS. Ao agradecer à presidência chinesa pela organização deste encontro, saúdo o presidente Xi Jinping e o povo chinês, que tão bem me receberam durante minha visita à China em 2019. Naquela ocasião, pudemos avançar na parceria estratégica entre Brasil e China, com benefícios concretos para os nossos povos, como demonstrado pela nossa cooperação durante a pandemia da Covid-19. Saúdo, ademais, meus colegas, Sirio Raposa, da África do Sul, Vladimir Putin, da Rússia, o qual me recebeu muito bem em fevereiro deste ano, seu país, e Narendra Modi, da Índia, país com os quais o Brasil também mantém relações estratégicas em múltiplas áreas, da política ao comércio, da tecnologia e inovação à saúde pública. Nossas relações têm contribuído para a prosperidade de nossas economias e para o bem-estar de nossos povos. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades, com responsabilidade e transparência. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem-estar de nossas populações. Senhores Presidentes, Senhor Primeiro-Ministro, o BRICS surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história. Naquele contexto, a punjança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Tenho esperança de que, em breve, poderemos encontrar-nos pessoalmente para tratar desses e de tantos outros temas de relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Enquanto essa possibilidade não se concretiza, reitero a disposição do Brasil para que, mesmo no formato virtual, possamos ter um diálogo produtivo e para que a 14ª Cúpula do BRICS seja plenamente exitosa. Muito obrigado a todos.